Pô, velho, mandei o Cauê ali, cara. Nem fudendo. Ah, mano, mas eu falei, velho, eu só vou dormir depois de pegar PB, cara. Quero nem saber, mano. Quarenta, nice. Quero nem saber. Pior é a RNG dos peixes, velho. 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 Pô, bate-se, valeu pelo raid, cara. Gank do ar, velho. Gank do ar, velho. Eu não sabia que dava pra salvar 3.4 aqui nessa parte, cara. Pior é a RNG dos peixes, velho. Pior é a RNG dos peixes, velho. Ele tem o fundo verde, ele tem o fundo verde. Aí eu deixo o GIF aqui atrás do... Atrás da janela do Live Split, tá ligado? Basicamente. Tem o layout. É bem simples de fazer, tá ligado? Se você quiser, eu te passo até o layout, velho. Alguém me deu follow aí. Eu não sei quem é, porque eu não posso ver agora, velho. Mas muito obrigado pelo follow. O B... Foi Bebeline? Valeu aí, velho. Me veio da stream. Esqueceu do Gank do ar, velho. Vim do Gank do Bupats. Manda salve, hein. Pô, salve, roide. Vim do Gank do Bupats. 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 E agora é só não mandar o Cauê aqui na aqui na fight da flor velho que tá free. Pô velho, oficialmente Void, esse inimigo aqui é meu roadblock velho, toda vez que eu passo ali eu tô tomando dano pra ele cara. Ativa a Khan aí, quero ver todo mundo porradão na mesa, pô velho, não faço isso não cara. Que isso. De vez em quando eu coloco o controle ali na mesa na frustração, mas mano, essa mesa aqui foi o... Foi caro, pô velho. 200 conta uma mesa, cê é louco velho. Pô é que urso, mandar o Cauê cara, é o meme aqui dessa fase, porque o Cauê... Pô não foi porradão não, velho, eu coloquei o controle na mesa só e fui lá tomar água velho. Porque depende de qual dos attempt. Mas só não faço isso agora porque tem o risco do controle desconectar aqui velho. É que o Cauê ele erra o setup aqui da flor, tá ligado? Aí a última run que eu tava fazendo, eu errei o setup da flor, tá ligado? É que a blase é reingir aqui pra Worm, velho. Estamos precisando. Pô, 30 com 4, véi. Tá nice. Urso. Urso. Tá, mano, o cara tá, 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 tá grindando aí pra Shima Runs, véi. Ops. O pessoal vai correr o Mickey lá na Shima Runs, véi. Pô, cara, parando pra pensar, velho, um co-op ia ser nice, velho. Tipo, porque o foda, cara, pra mim vai ser levar o Super Nintendo, tá ligado? Já vou, já vai dar um trabalhão levar o Switch, a placa de captura, mano. Acho que seria mais bacana um co-op mesmo, pra mostrar pra galera, véi. Pô, pode ser, véi. Se der pra arrumar o Submit aí. Ó, aqui no meio, aqui, ó, manipula a RNG. Vamo lá, vamo lá, vamo. Porra, mano. Tá. Aceito. Nice. Foi bom, se tivesse sido na... Se ele tivesse dado duas vezes seguidas o giro ali. Tipo... Na próxima run já salva mais, tá ligado? Agora o Lobão. O Lobão. Vai ser nice, velho. Com o up lá na... Na shima runs. Apesar de que eu não tenho muita experiência com run com o up desse jogo, então a gente vai ter que dar um practice aí, véi. Profit of Doom. Valeu pelo follow, cara. É bem-vindo. Bem-vindo à minha primeira meia hora aqui do... Do Disney Magical Quest 3. Staring Mickey and Donald. Pô, véi. Pode crer, né, mano. Treinar antes da run também é aqui. Aí tem que ver quem é que vai ser o Mickey e quem é que vai ser o Donald, né, véi. Aí por mim tá nice de ser qualquer um, tá ligado? Ah, pode crer, mano. Então deixa o Mickey comigo, véi. Mas prepara que eu faço a safe stretch aqui nessa fase, mano. Acredite ou não, velho. Eu não consigo fazer a magic stretch nesse boss aqui, cara. Eu não consigo. É um roadblock pra mim, tá ligado? É um roadblock pra mim, tá ligado? Mas... Tá fã aqui, velho. Cara, é interessante. Dá pra acertar os double hit, tá ligado? Só que... É bem mais estreito de acertar. Com o Magic Mickey é... É free, tá ligado? Pois é, mano. Esse jogo aqui é foda, véi. Jogava direto isso aqui com a minha irmã, véi. Joga até com a minha mãe, véi. Boa, véi. Nice fight. Só que... Tem que esperar até ela rodar. Pô, pode crer, velho. Eu zerei o Magic Circus com a minha irmã, véi. Aquele jogo é muito bom. Agora... Eu vou errar o... O skip, véi. Magic Circus é o inferno. Eu vi a... A Nayumi e o Batis jogando, véi. Nossa. Eu até hoje não sei como é que eu e a minha irmã zeramos aquilo. E foi no normal ainda, tá ligado? Porque... Sempre teve preconceito com o fácil. Mentira, a gente não sabia que tinha modo fácil naquele jogo, inclusive. O foda dessa parte aqui, velho, é que... Eu queria fazer um damage boost aqui, mas eu acho que não tem como. Tipo... Porque na água, é muito bizarro. O Mickey, ele... Sempre vai ser jogado pra direção... Que Deus quer. Tá ligado? Não pensa fazer lá na frente. Pois é. Ah, sei lá. Eu gosto de ir por cima, tá ligado? Aqui é... Estratas únicas, véi. Porra. Vai, véi. Agora o skip vem. Free. Pô, o ideal é eu não tomar, né, velho? Mas isso aqui é um roadblock, cara. Pô, povão. Já mamei horrores nessa parte, né? Exatamente, velho. Opa! Tá sendo generoso, velho. Nossa! Último ciclo, hein? Tomar o dano aqui pra manipular. Obviamente. Nossa, velho. O povo tá... Tá como, velho? Deus good demais, velho. Agora a gente tem o Ice Beast. Essa fase aqui é... Foda, cara. Ops! Era pra matar esse cara aqui, mas beleza. Beleza. Ah, eu gosto da fase, tá ligado? Mas é foda de executar, mano. Pra usar car tuas aí. Ah, eu gosto da tea. Deixa jogarials, leave. Ai, você tem o banco pra matar. Cai, dois... Oscar cara tá, hein? A foda da patrona... Ah, eu gosto da platini, né? Ai, você tá ligado? Twa outra coisa. Oi, hein? T하세요 daalezni. Que tal? High latino! É incrível! Opr Enternan! Senhorawestern requirement! A foda da distribuição. Isso é verdade. Essa fase aqui na Race vai ser onde vai decidir, tá ligado? Puts. Sim, é bem sim. Simples, eu já peguei mais ou menos a Windle. Mas ainda tem que dar uma praticada, tá ali. Sim, eu tô fazendo exatamente isso, mano. É bem free, na real. Eu acho que eu tenho quase um minuto pra salvar nesse boss aqui, se eu aprender a executar direito. Pode crer. Ah, relaxa, cara. Lá tem o RNG mais pesado aqui da run ainda. O lobo 2. E vamos, cara, vamos torcer pro Wolf 2 ser um bom garoto também, que nem o Wolf 1. Que tá tranquilo. Ops. Damage boost. Pô, véi, será? Pô, véi, será? Auto-scrollers. Pois é, véi Sim, urs Exatamente, tipo Eu botei esse gif porque eu achei Muito legal, tipo Combinava com qualquer música Que eu tava ouvindo, tá ligado Tá, eu não sei qual é a window Pra se matar aqui, acho que é Agora Tá certo Por safe Bora lá, lobão Boa, já foi um Já foi dois Lobo hit Nice Capitão 2, bless Lobão Muito generoso, cara Fora que eu acertei o double hit ali Com o escudo ainda Cara, acho que se eu treinar consistência A estratégia do Da armadura Ela fica mais viável que o Magic Mickey Nesse boss, tá ligado? Ops 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 Porque tipo O que que acontece? Você No Wolf 1 Você ainda vai ter que trocar de armadura Pra fazer o O jump E matar o Capitão 2 O Capitão 1 Então, tipo Você economiza o tempo que você leva pra trocar de roupa, tá ligado Nice fight Podia ter sido o melhor Com certeza É pelo menos O RNG pesado da Run Meio que acabou já Homem WRP Esse velho Fala isso não Que eu já Eu já mamo, velho É, o Wizard foi meio ruim A fight Porque eu errei um hit Ainda tem o bafo, mano É aquela stretch, velho Você tem que ficar com o escudo erguido Pra ele se sentir intimado, mano Opa Fase 2 Vamos lá Lança Nossa É, errei um hit É, se não fosse o hit Que eu errei, velho Cara, como o bafo desse jogo é troll, velho Nossa Bom GG, by the way, velho Não sei que posição eu Eu vou garantir aqui na board com isso Pô, terceiro lugar já na board, velho Já dá pra começar os WR a tempo, velho Mas peraí, acho que o barulho que você tinha ouvido naquela hora foi esse aqui, velho Que é quando eu coloco o meu controle na mesa, que ele é meio pesado Tá ligado Foi esse barulho aqui, velho Jogo hard agora Pô, man Hard mode é hard, velho Tá, não Deixa eu marcar ela aqui no VOD da Twitch Falei, velho Que eu não dormi antes sem pegar PB, mano Foda é que agora que eu fiquei tão hypado E eu perdi o sono Mas peraí e eu perdi o sono Obrigado.